Na verdade, a gente já faz parte desse grupo há muito tempo. Esse protocolo ministerial já existe de atendimento a vítimas de violência desde 1999. E a partir de então a gente vem trabalhando. E este seminário vem culminar com uma proposta que desde o início a gente tinha, que era comunicabilidade, intersetorialidade e responsabilidade conjunta pelo atendimento da vítima. O atendimento integral. E isso vem finalizar com um grande banco de dados que a gente vai poder se comunicar imediatamente, em tempo real. Não desamparando a vítima a todos os serviços que ela necessita. A senhora que trabalha principalmente nas vítimas de violência contra a mulher, principalmente de vítima sexual, como que é realizado esse trabalho para tentar amenizar um pouco esse trauma? Bom, a gente, na verdade, a psicoterapia, ela pretende instrumentalizar a pessoa em defesas pessoais no sentido psicológico, né? E alternativas de ação. Então, compreensão da vida, como foi criada, cultura em que vive os princípios, conceitos e preconceitos. E a partir de então, ela pode ganhar mais autonomia e autoridade sobre si mesma. Portanto, uma pessoa com capacidade de defesa muito pronta. Como você vê as mulheres hoje aqui em São Carlos quando são vítimas de violência? Elas conseguem denunciar, não conseguem? Ainda há aquela barreira ainda para fazer a denúncia? Eu percebo um crescimento muito grande dessa capacidade de denúncia, né? Talvez por a gente ter já trabalhado bastante com as questões de mídia, né? A gente está veiculando bastante informações. Então, o que acaba acontecendo? Ela se torna dona dos seus direitos e das suas defesas, né? E esse novo sistema vem para auxiliar também, facilitando também não só as vítimas de violência, como os profissionais que trabalham. Principalmente, porque boa vontade a gente tem, comprometimento, capacitação, mas muitas vezes a gente ficava sem conversar uma com a outra. E às vezes a gente fazia coisas repetitivas, né? A gente não se responsabilizava, assim, exclusivamente pela nossa competência. Então, agora, com essa comunicação mais fácil, a gente consegue até solicitar atendimentos conjuntos ou providências de informação, porque nós, como atendemos a vítima de violência com muito mais intimidade e privacidade, a gente é capaz de dar informações para uma delegacia, para uma defensoria, que vai agilizar o processo, que vai, vamos dizer assim, elucidar a denúncia, facilitar a investigação. Jornal TBC Web Jornal TBC Web Obrigado.